Música Oficial também teremos disputa de cinturão na categoria Sem mais delongas, vamos para o próximo combate Categoria até 60 quilos Representando a academia, Diego Taiti Senhoras e senhores, recebam Medina E o seu adversário do corner azul Representando a academia, CT Pequeno Posto Senhoras e senhores, recebam Chino Fani Música 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 Muito bem, senhoras e senhores Lembrando que essa luta acontece na divisão até 60 quilos Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?